Abertura 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 Oi meus amores, né? Vamos para mais uma olhinha de matemática aí. A tia já fez a correção aí da atividade de reforço, do dever de casa, que foi sobre termo desconhecido. Agora, nessa parte da aula de matemática, a tia vai trabalhar com vocês na apostila. Peguem a apostila, peguem também lápis e borracha, a tia vai estar trabalhando lá na página 26, tá? Abra uma apostila na página 26. Vamos trabalhar nessa aula de hoje, a página 26 e 27, onde trabalhamos aí o termo desconhecido. Nesse conteúdo aí da apostila, vai envolver o termo desconhecido na adição, na subtração, na multiplicação e na divisão, tá? É uma revisão aí do termo desconhecido do segundo bimestre. O que nós aprendemos? Na primeira parte lá no livro, nós aprendemos o termo desconhecido na adição e na subtração. E nessa última parte da semana passada, nós trabalhamos aí o termo desconhecido no campo multiplicativo, que envolveu a divisão e a multiplicação. Então, agora, já que já fizemos lá no repouso, já trabalhamos no livro, vamos fazer uma pequena revisão aí na apostila. E essas duas páginas da apostila que vamos fazer na sala de hoje, envolve aí, tá bom? As quatro operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, trabalhando o termo desconhecido. Pegaram aí a apostila, abrindo aí na página 26? Pode observar aí na página 26, tem um monte de atividades que vamos fazer agora, tá? Termo desconhecido. Número 1. Acha o termo desconhecido trocando os desenhos pelos números, conforme o modelo. Aí, na sua gramática, desculpa, na sua apostila, tem um modelo aí, ó, tá? Tem tipo um raiozinho, né? Mais 13, igual a 27. Aí, repetir o desenho, igual, né? Permanecer o termo desconhecido, igual 27 menos 13. Observa. O 13 estava com o sinal de mais. Quando ele passou para o outro lado, ele passou com o sinal de menos. Tá? Aí, ficou o termo desconhecido igual a 14. Quer dizer, 27 menos 13 é igual a 14. Esse primeiro exemplo aí foi da adição. Agora, os outros exemplos que nós vamos fazer, tá? Essa atividade está sendo realizada junto com a tia, tá? Se não dá tempo de você fazer junto comigo, quando a tia terminar, volte o vídeo e faça a sua atividade aí. Não deixe sem fazer. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira região é a divisão, ó. A tia já deixou aqui no quadro. Todas elas armadas para a gente fazer juntinho. Vamos lá? A primeira continha que temos ali, você tem, ó. O meu termo desconhecido aqui é representado pelo coração. Tá vendo? Coração dividido por 9, igual a 6. Se é a divisão, então, como é o termo desconhecido, vamos trabalhar o inverso, não é mesmo? Por quê? Aqui eu estou procurando o valor do minueno, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Do dividendo. Desculpa, tá? É do dividendo, tá? Porque é divisão. Então, repetir o termo desconhecido aqui, o coração, tá? O que eu vou fazer? Eu vou permanecer aqui, hein, crianças? O 6. Deixa o 6 aqui. O sinal aqui é de dividir. O outro lado é o inverso. Qual é o inverso da divisão? É a multiplicação. Vezes 9. 9 passa para cá. Ok? Fizeram juntinho com a Tia Nauva? Vamos lá. Rapidinho aí. Só coloca o número aí. Tá bom? E agora? Quem está bom, quem está estudando, está boado aí, sabe, hein? Quanto que é 6 vezes 9, crianças? Hein, meus amores? É só você pensar na sua cabecinha, hein? Se 6 vezes 8 é 48, 6 vezes 9 vai ser quanto, hein? 49, 50, 51, 52, 53? 54, gente. 6 vezes 9, 54. Então, qual é o valor do meu termo desconhecido aqui, que no caso é o coração? 54. Tranquilo? Viu, crianças? Como que é fácil trabalhar o termo desconhecido? Muito fácil, né? Vamos agora para outra. Deu tempo de você fazer isso aí? Deu, né? Então, vamos agora para baixo. A Tia Nauva não consegue fazer essa estreia do formato que está aí, não. A Tia Nauva fez o que parecia. Tá bom? Então, vamos lá. Estrelinha mais 7 igual a 23, ó. Agora, uma adição. Quer dizer que nós vamos trabalhar o inverso. Qual o inverso da adição? Subtração, né? Repete o termo desconhecido. Repete o 23, que já está aqui. O sinal aqui é de mais, vai passar para cá de menos, tá? Menos 7, tá bom? 7 passou para o outro lado. Então, vamos lá. 23 menos 7 é 16, ok? Ó, outra continha feita aí. Não é fácil, crianças? Tem? Trabalhar o termo desconhecido é muito fácil. Então, vamos para a próxima. Agora, temos uma subtração, ó. Subtração aqui. O termo desconhecido aqui já é representado pelo quadrado, tá bom? Aí, no seu livro parece um cubo, né? Tinha nova feita com o quadrado aqui. Então, vamos lá. Termo desconhecido. O 52 permanece aqui. Como aqui é uma subtração, a minha conta vai ser o quê? Aqui é de menos, aqui vai ser de mais, tá bom? O 18 vem para esse lado. 52, crianças, mais 18. Se você somar em 52 mais 18, a gente vai formar o número 70, tá bom? A tia já está fazendo aqui direto, porque estamos trabalhando juntos aí, tá bom? Vamos fazer juntinho com a tia aí essa atividade de tempo desconhecido. Vocês estão vendo? Já trabalhamos em uma divisão, uma adição, uma subtração. Estamos revisando aí a matéria do termo desconhecido. Agora, vamos para cá, ó. Temos aqui, tipo uma boquinha, né? A Bé? Termo desconhecido dividido por 4, igual a 7. Repetiu. Termo desconhecido. O 7 permanece. Como aqui é a divisão? A minha conta aqui desse lado vai ser o quê? De vezes, tá? É o inverso. Vai ser de vezes e o 4. Quanto que é, crianças, hein? Repete aí na casa de vocês. Respondam aí. Hein? Quanto que é 7 vezes 4? Eu espero que todo mundo saiba, hein? Ou 4 vezes 7? 28. Prontinho. Resolvemos mais uma pontinha aí. O primeiro ladinho aqui a gente já fez todo. Agora vamos para o outro. Temos agora uma carinha feliz, não é mesmo? Carinha feliz representa o meu termo desconhecido. Termo desconhecido vezes 9, igual a 18. Agora temos aí uma multiplicação também, tá? Uma multiplicação. Quer dizer, a minha conta vai ser o inverso. Vai ser uma divisão. Termo desconhecido, 18 permanece aqui. Como aqui é multiplicação, aqui vai ser o quê? Divisão. Dividido por 9. Quanto que é, meus amores, hein? 18 dividido por 9. Quanto que é? Qual o número que eu vou multiplicar por 9 que vai dar 18? Hein? Vocês têm que saber. Na tabuada de 2 aí ou na tabuada de 9. Hein? 18 dividido por 9 é o 2. Fácil, né? Moreza. Tá dando tempo aí de fazer junto com a tia? Espero que sim. Próximo. Agora a gente tem um solzinho, né? Um solzinho. Tempo desconhecido, vezes 6, igual a 72. Ó. Outra multiplicação. Então vai ser outra divisão. Vamos fazer outra divisão aí, tá? Solzinho, igual. Repete 72. Como aqui tá multiplicando, aqui vem dividindo. Tá? Vem dividido por 6. Quanto que é, meus amores, hein? 72 dividido por 6. Vocês sabem? Deixa eu estar vendo embaixo. 7 dá pra dividir por 6? Dá, né? Vai dar 1. 2 vezes 6. 6. 7 menos 6. 1. Tem 2 pra descer. 12 dividido por 6. Qual o número que eu vou multiplicar por 6 que vai dar 12? Hein? Ou 12? 2 vezes 6. 12. Então vai dar 12. Ó. 72 dividido por 6 é 12. Ok, meus amores? Tá aí, ó. Encontramos mais uma resposta aí do termo desconhecido. Estamos fazendo essa atividade juntinhos com a tia. Como é rápida, eu acredito que vocês estão conseguindo fazer junto com a tia aí. Tá bom? Agora vamos aí pra luazinha, né? A luazinha é o meu termo desconhecido. Luazinha menos 7 vai a 16. Repetiu aqui o termo desconhecido. Ó. Uma subtração. Quer dizer, a minha conta vai ser de adição. Termo desconhecido. Repete 16. Tá? Se o sinal é de menos, ele vai vir pra H com mais. Mais 7. Repete aí o 7. Quanto que é, meus amores? 16 mais 7. Hein? Quanto que é? Hein? 23. Ok? 23. Mais uma pontinha aí pronta. Vamos fazendo junto com a tia. Estamos finalizando essa parte aí do reforço. De termo no reforço. Toda hora de eu não vou errar. Na apostila tia, tá? De termo desconhecido. Agora, o último aí, o triângulo, né? Triângulo mais 23 igual a 56. Temos uma adição. Quer dizer que a minha conta vai ser de subtração. É o inverso. Repita aqui o termo desconhecido igual. 56. Aqui tá mais, vai vir como menos. Menos 23. Termo desconhecido. Quanto que é em 56 menos 23? Hein, crianças? Hein? É 33. Ok? Ó, a tia nova fez essa página aí, tá? Quase toda aí, essa parte que fizemos agora, foi toda de termo desconhecido. Revisando aí, o termo desconhecido, na adição, na subtração, na multiplicação e na divisão. Vocês viram como que passa? É tranquilo essa atividade? Tá? A tia fez juntinho com vocês. Agora, vamos para a página 27. Depois, se não der tempo, vocês voltem o vídeo no final e façam a atividade. Ok? Meus amores, vamos continuar agora na página 27. Na página 27, o número 2 fala bem assim. Coloque V se for verdadeiro e F se for falso. Deixa eu te explicar essa questão. Até na última aula que a gente teve online, o Arthur, o Arthur não, o Pedro fez aqui uma pergunta para a tia nova. Falou que não tinha entendido essa atividade. Tá? Quem estava lá prestando atenção na aula, no que a gente estava falando, vai lembrar. Eu vou explicar agora como que a gente vai fazer essa atividade, tá bom? Porque ela ainda não tinha sido feita. Você vai observar cada letrinha e vai ver se a questão está verdadeira ou falsa. Primeira coisa, o que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar alguns sinais que vocês aprenderam lá na pré-escola e também no primeiro ano, no segundo, tá bom? No terceiro, que foi os sinais de maior, menor, igual ou diferente. Vou revisar aqui com vocês agora. Vamos lá. Lembram desses sinais aqui? Nós vamos utilizar esses sinais agora nessa questão. Esse primeiro aqui, ó, que são bem parecidos, né? Se a gente tiver, tá? Com essa pontinha aqui virada para o número, a pontinha desse sinal, se tiver, vamos imaginar, virada aqui para o número 6, quer dizer que ele representa que o 6 é menor, tá? O 6 é menor. Aqui, essa pontinha, vamos supor que eu tenha aqui, ó, 8, tá? É maior ou menor que 6? O 8 é maior que 6, não é? Então, essa pontinha aberta aqui, ó, ele vai ficar virada para o 8, porque o 8 é um número maior e a pontinha da seta fica virada para o menor, ok? Aqui, a gente vai colocar a boquinha aberta para cá, então eu vou colocar aqui o número 10. E aqui eu vou colocar o número 3, ó, quer dizer o quê? Que 3 é menor que 10. A pontinha sempre está se referindo a um número menor, ok? Então, 3 é menor que 10, 8 é maior que 6. Agora aqui a gente tem o sinal de igual, igual. 1 é igual a 1, 1 é igual a 1, tá vendo? O sinal de igual vem de antigo, e aqui a gente tem o sinal diferente, vamos supor, 7 é diferente de 5, tá bom, queridos? Então, esses sinais nós vamos utilizar agora nessa atividade, tá? Lembrar, eu vou repetir esses sinais que vocês já aprenderam, tá? Nas aulas passadas, nos anos passados, a tia só está revisando agora com vocês. Nós vamos utilizar esse sinal de igual na nossa atividade. Prestem bastante atenção, hein? Essa atividade é feita juntinho com a tia, tá? Então, como o colega já teve dúvida, pode ser a dúvida de vários, né? Então, é bom ter atenção que a tia Nala vai fazer junto com vocês. Vamos lá? A primeira aí, ó, você tem. Ah, tia, eu não estou entendendo nada, então por isso tem que prestar atenção que eu vou explicar agora. 7 vezes 9 é maior, olha, a boquinha aberta está para cá, ó, é maior que 10 mais 50. Aí a gente tem que fazer a continha para saber se é ou não, tá? Quanto que é, crianças, hein? 7 vezes 9. Você tem que saber quanto que é 7 vezes 9. 63, né? 63. E quanto que é aqui, ó? Já fiz essa parte, agora eu vou fazer essa. 10 vezes 50, hein? 60. Agora é só analisar. 63 é maior que 60? É maior ou não? 63 é maior que 60? Sim. Então, qual é? Aqui eu vou colocar verdadeiro ou falso? Hein? Verdadeiro, porque está certinho, ó. 63 é maior que 60. Entenderam como é que eu chamava ofensa aqui? Entenderam? Primeiro você realiza a continha para depois analisar se está certo o sinal, tá bom? Ó, 63 é maior que 60. Então, está verdadeiro. Vamos para a próxima. Quanto que é 5 vezes 6, hein? 30, tá? E 8 mais 3? Quanto que é 8 mais 3? 11. Não é mesmo? Agora, olha o sinal que eu tenho aqui no meio, o sinal de igual. 30 é igual a 11, hein? 30 é igual a 11 crianças? Não. Então, aqui, ó, é um F. F de falso. Por que? 30 não é igual a 11. É totalmente diferente, né? Vamos para a letra C. Na letra C você tem 8 mais 3, que é 11. É maior, ó, tá? O sinal aberto está aqui, tá? Maior que 5 mais 6. Quanto que é 5 mais 6? Também é 11. E 11 é maior que 11? Não. São iguais, né? Então, essa aqui também é falsa. É falsa, porque são iguais. Então, a letra B. Quanto que é 6 vezes 7, crianças, hein? 40 e 2. E 9 vezes 6, crianças. Quanto que é 9 vezes 6? 50 e... Desculpa. Opa! Estou repetindo o número. É 54. 54. Então, olha só. A pontinha do sinal está virada para cá. 42 é menor que 54, hein, crianças? 42 é menor que 54? Sim. Então, aqui a gente tem uma verdadeira, ó. Verdadeira. Estão entendendo, crianças? Como que faz? A tia está fazendo uma por uma, devagar, para você entender. Tá bom? Agora, vamos para a letra D. Quanto que é? 48 dividido por 6, hein? Pensei na sua cabeça. Qual o número que eu vou multiplicar por 6 que vai levar 48? Hein, crianças? Lembrar? É o 8. 8. E qual o número que eu vou dividir aqui, ó? 24 dividido por 3, hein? Qual o número que eu vou multiplicar por 3 que vai dar 24, meus amores? Também 8. E aí? 8 é maior que 8? Hein? 8 é maior que 8? Não. Então, aqui é falso. Tá bom? Falso. Porque a boquinha aberta está para cá. E eles são iguais, né? Se tivesse um sinal de igual, entraria certo. Mas, então, é errado. Letra F. 81 mais 9. 81 mais 9. Vamos lá? Mais aí? 81 mais 9. 90. Tá bom, criança? 90. 90 é igual a 27. E aí? Está certo? 90 é igual a 27? Não. Totalmente diferente. Falso também. Falso. Tá? Opa, deixa eu tirar mais esse F aqui. Ficou feio. Falso. Letra G. Na letra G, você tem 8 vezes 9, hein? Quanto que é 8 vezes 9, crianças? Hein? 98, 8 vezes 9. 72. E é diferente de 9 vezes 8? 9 vezes 8 é a mesma coisa de 8 vezes 9. 72. E aí? É diferente? 72. É diferente de 72? Não. É igual. Então, também é falso. Tá bom? Então, agora vamos na letra H. 10 mais 4, 14. É diferente de 6 mais 7? Quanto que é 6 mais 7? É 13, né? Então, 14 é diferente de 13? Sim, é diferente. Então, aqui está século. Verdadeiro. Você tem que ver a continha e ver o sinal. 14 é diferente de 13. Então, está certo. Verdadeiro. Agora, vamos para a letra I. Na letra I, você tem aí 20. 20 menos 8. 12. É igual a 15 menos 3. Quanto que é 15 menos 3, crianças? 12. E aí? 12 é igual a 12? 12 é igual a 12? Sim. Então, é verdadeiro. Vocês estão fazendo a junta de empatia? Vamos fazer. A atividade de hoje é a junta da professora. A letra J e a última I. 6 vezes 7. 42. Está vendo? 42. 9 vezes 18. Desculpa. 9 vezes 2. 18. Agora, vamos olhar o sinal. Ó. A pontinha está para cá. Quer dizer que ela é menor, né? E a boca aberta está para cá. Essa é maior. Vamos ver? 42. É menor que 18? Hein? 42. É menor que 18? Não. É falso, né? Está errado. Porque 42 é maior que 18. Então, essa é falsa. Ok, meus amores? Então, a Tia Nova fez essa parte aí hoje. Nessa aula de hoje aí. Trabalhamos aí um tempo desconhecido, né? Fizemos a correção no repouso. E a Tia Nova fez juntinho com vocês. A atividade aí da postilha da página 26 e 27. Se, meu amor, se não deu tempo de você acompanhar a tia, tá? Você volte o vídeo, tá? Preste atenção e faça a sua atividade aí depois. Tá bom, minha amor? Não tem problema. É importante você prestar atenção e entender o que a Tia Nova está explicando. Ok, meus amores? Tá bom? Então, volte o vídeo, se não deu tempo, e faça de vocês. Preste atenção na explicação. Dá para entender direitinho, ó. Beijinhos, tá? Estou com muita saudade de vocês aqui, tá? Tchau, até a próxima aula.